Olá, aqui é o Victor Palandi, vamos para mais uma análise de creatina, agora para falar sobre a Furious Nutrition. Encontrei o site oficial deles, onde tem aqui as creatinas que eles estão à venda. Então eles têm a creatina pura, micronizada. Então esse tipo de creatina não tem mistura de nada, tá? Então você vê ingredientes aqui, apenas a creatina mesmo, monohidratada. Aí tem refil, tem de 150 gramas e tem refil de 1 kg. Então aí é interessante, porque dura bastante tempo, né? Creatina você toma 3 gramas, 5 gramas por dia e é contínuo, né? Então nunca para, logo pegar sacão às vezes compensa, porque você gasta um pouco mais hoje, mas você economiza e depois você fica de boa só tomando creatina todos os dias, tá? Não tem açúcar, não tem sódio, não tem nada, realmente não tem aditivo, é a creatina pura. Ou seja, pela tabela nutricional, show de bola é o tipo de creatina que eu costumo comprar. Não posso falar da marca, porque eu não conheço, tá? Eu não utilizei também, mas aí cada um tem as suas preferências de marca, tem gente que gosta de testar. Então pela tabela vale o teste sim, se você estiver pensando em comprar. Eu também achei uma opção na Shopee, dessa mesma marca, Furious Nutrition, o que eu achei estranho é que esse produto não está no site oficial, né? Se a gente tem aqui em aminoácidos, ó, a gente vai ver essa creatina no pote e os refils, né? E também tem a opção de cápsula, mas eu não vi essa opção aqui. Porém, ela também diz ser 100% pura, logo não tem mistura. Então, 30 doses, 90 gramas, 30 doses por R$27, tá bem barato, tá bem em conta, né? Então é interessante analisar aí se você quer testar ou não. Não tem laudo, então a gente não tem como saber por meio de laboratório o quão puro é o produto. Aí vai de você se realmente gostaria de experimentar, de ver se mantém os resultados, se é o que você espera. Ou então se você acredita em outras marcas aí, às vezes com o selo Criapur, ou então de outros laboratórios que você já tem confiança que você já utiliza. Beleza? Então é isso. Bora escolher sua creatina. Qualquer dúvida é só falar. Se você já utilizou a creatina dessa marca, deixe nos comentários pra gente ter uma discussão bacana. E eu te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.